Tô louco velho, tô desarmado aqui, correndo no meio da treta. É nem pistola. Tô colocando explosivos aqui no chão. Só isso que eu tenho. Vamos homens, na frente. Vixe, 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 vixe. Pense num cara desarmado e perigoso. Ô louco, ô louco, ô louco, ô louco, ô louco, ô louco. E aí pessoal, Castelo aqui com a Armatriz Apex. Eu aproveitei essa promoção aí que teve final de ano e comprei as DLC, beleza? E já tô aqui testando no King of the Hill. Dando uma jogadinha aqui pra conhecer o novo mapa, que é o mapa Tonoa, né? E olha só, galera, que bonito esse mapa, velho. O mapa é muito bonito, muito da hora. Tem umas regiões aí que é mata fechada, né? Também tem outras regiões que é cidade grande, prédio, da hora aí. Olha só, galera, que lindo. Então já fuzila o like aí no começo do vídeo. Não for inscrito, fuzila aí a inscrição aí. E seja bem-vindo no canal e vamos conferir. Opa, que delícia, cara. Quantas pessoas caindo aqui bem em cima de mim. Nem queria. E aí 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 Toma Velho, tô matando muito aqui, vixi. Caramba Caramba E aí 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 Eu deixei pro meu objetivo que eu vou ganhar mais. Vamos lá. Opa, nem queria o cara cair de paraquedas bem aqui em cima de mim, bicho. Que delícia, cara. Fóia! Vai jogar do lado de quem aí, vagabundo? Tá de AKM, né? Minha missão é pegar esse cara da Sniper, esse cara inimigo aí. Tô próximo. Parece que ele tá aqui em cima desse... Esse é difícil aqui, ó pessoal. Ou não. Ele vai ter que atirar mano. Como é que sobe aqui, hein? Deixa eu aumentar meu volume aqui. Ah, ele subiu de helicóptero, véi. Só sobe de helicóptero aqui. Já era, só sobe de helicóptero. Caramba. Nossa, 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 nossa. Tá minado, tá minado. Caramba. Caramba, véi. Correr pro lado de cá e dar uma tapeada nele. Nossa, Sniper, Sniper. Sniper, você é muito noob, Sniper. Sniper, você é muito noob, cara. Nossa, cara, tem um cara morto ali. Será só bater ele na granada, bicho? Vamos fazer a varredura aqui pra ver se o cara morreu ou... O cara morreu, bicho. Eu devo ter matado ele na granada e não preste atenção. Morre, satanás. Mano, o campo tá minado, galera. Pega essa arma dele aqui. Pega essa arma dele aqui. Essa arma aqui é... Uma delícia, cara. O campo tá minado, o campo tá minado, hein. A fila da mãe quase me mata, velho. Cadê o infeliz? Sumiu, véi. O bicho tá pegando pra esse lado aqui, ó. Aqui o cara, aqui o cara, aqui o cara. Vai morrer na granada. Vai morrer na granada. Matei na granada. Nossa, parece que largou um pouco aqui o negócio, hein. Vou reviver o parceiro aqui. Depois eu vejo o que é que ele tem ali pra nos oferecer. Tomara que ninguém venha me matar aqui, né. Deu uma alagadinha monstra ali, viu. Nossa, pensei que era inimigo ali, velho. Aí, parceiro, pode ir. Ah, velho, perdi a arma do cara, velho. Mais danada, não. Que bom que eu revivi o parceiro ali. E ganhei aí um XPzinho delicioso. Nossa, morreu de novo, velho. Olha o cara ali, bicho. Toma, infeliz. Como esse cara tava aqui, bicho. O parceiro morreu mais uma vez. Morre não, nojento. Aqui em cima daí tá cheio de nego, mano. Vamos ver, pessoal. Só pego a arma dele aqui no chão. Que arma é essa aí? Que era essa arma? Não, vou continuar com essa minha aqui, ó. Tá uma delícia. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.